Eu agradeço o convite que a Articidade, que o Nelson Brissac me fez para participar em conjunto com pessoas que pensam a cidade, pensam na participação ativa, cultural, artística e artitônica nos vários aspectos que a Diana colocou aqui, com as dificuldades que tudo isso tem. E que nós, arquitetos urbanistas, enfrentamos isso desde a época, não de profissional, mas desde a época estudantil. Mas acho que a gente não pode perder o ânimo, pelo contrário. Acho que esse desafio é muito importante que a gente saiba enfrentar e recolocar algumas coisas naquilo que a gente acha que sejam mais corretas para a nossa cidade, para a nossa sociedade e para as populações mais carentes. Um aliado forte que nós temos é a população carente. É preciso fazer os projetos, vamos chamar assim, das zonas mais periféricas das cidades. e, em particular, da Zona Leste, em conjunto com a comunidade. Com ela, a gente aprende muito e também a gente ensina alguma coisa. E, com ela, politicamente, algumas coisas saem pela pressão que essas comunidades fazem junto ao poder público. Nessa área da Zona Leste, por exemplo, é conhecidíssima a força política que tem o Padre Ticão. ele tem uma penetração e um poder de liderança nessa Zona Leste que é uma coisa quase inacreditável. Mas ele faz. Pequenas coisas que, costuradas, formam uma rede interessante para a comunidade. ele conversa com a gente. Quer dizer, eu fui procurá-lo pela força que ele tem, não é? Força política que ele tem. E eu conheci a primeira vez, há muito tempo atrás, ele era um padre recém-chegado do interior e, depois, eu fiquei uns 20 anos sem encontrá-lo. Então, voltando, essa relação com a comunidade é importante. Nós conseguimos fazer um projeto na comunidade de Heliópolis para famílias de zero a três salários mínimos. Quer dizer, o primeiro patamar da pirâmide social brasileira. E fizemos, agora está começando a terceira etapa. As administrações sucedem e esse projeto em particular está sendo implantado por diferentes administrações. E como é que nasceu esse projeto? Nasceu, primeiro, pela precariedade habitacional de moradia dessa área, como na maioria das comunidades da periferia da cidade de São Paulo e também porque de 10 ou 15 anos para cá, o poder público começa a ter alguma atenção para essas áreas. E, em paralelo, nós fazíamos um trabalho junto à comunidade totalmente fora do poder público. Era uma relação quase que pessoal entre nós e a comunidade. Partindo do quê? De a comunidade nos procurar para fazer algumas intervenções pequenas dentro da comunidade de Heliópolis naquilo que o poder público estava fora do escopo do poder público. Isto é, algumas intervenções pontuais de uma biblioteca interna dentro da comunidade com o horário que se estendesse até um pouco mais tarde, 8, 9 horas da noite, fim de semana, para que os moradores que trabalham possam utilizar-se da biblioteca. porque as bibliotecas que existem nessas áreas são junto às escolas, principalmente junto aos CELS. Mas o CELS fecha às 5 horas, não abre sábado e domingo, a biblioteca, portanto, fica fechada também. E, além de mais, a biblioteca dos CELS serve principalmente aos estudantes da unidade escolar. Então, fizemos a biblioteca, uma biblioteca muito simples, duas casinhas dentro da comunidade que nós unimos e uma reforma muito, muito simples. E os livros? Doação? Não, doação não, porque, mesmo que seja pequena intervenção, da qualidade a gente não pode abrir mão. A qualidade leva paralelamente à dignidade. Essa dignidade a gente não pode abrir mão. Então, como fazer? fomos procurar o professor Antônio Cândido. O professor Antônio Cândido, contamos a história da biblioteca, que a comunidade queria ser a biblioteca. Então, professor, o senhor não faria uma lista de uma centena ou duas centenas de livros que interessem à comunidade? Ele fez. Então, a comunidade escreveu para as editoras de todo o Brasil pedindo a doação dos livros da lista do Antônio Cândido. E, assim, foi aberta a biblioteca. E como operar a biblioteca? Quem opera? Estivemos na Mar de Andrade, biblioteca central da cidade, em que emprestou um bibliotecário que tinha alguma afinidade junto aos leitores. e ele ficou seis meses emprestado para formar cinco estudantes moradores de Heliópolis para operar uma biblioteca simples, que hoje tem seis mil títulos. A forma de empréstimo, recuperação do livro, catalogação desses livros, fomento à leitura, contador de história, etc. e esses cinco estudantes que ocuparam essa biblioteca simples, ou seja, participação muito forte da comunidade. Bom, e daí, então, com a necessidade de moradia para Heliópolis, a administração municipal pensou em fazer um conjunto residencial e nós fomos, então, indicados para fazer o projeto. De novo, conversar com a comunidade. E, na conversa com a comunidade, eu aprendi que, nessa primeira etapa da moradia de uma população muito carente, eles queriam que o prédio não fosse grande, fosse um prédio pequeno, onde as relações das famílias que fossem morar nesse prédio fossem relações muito fáceis, muito tranquilas, e não imensos prédios, mesmo com uma artitura melhor, etc., mas que, se reunirem, um prédio reunir 100, 150, 200 famílias, como muitos estão em construção, corre-se o risco de uma desagregação do próprio edifício. Então, fizemos edifícios para 18 famílias, quatro andares, população de zero, família de zero a três salários, quatro andares sem elevador, quatro por andar, são 16 apartamentos, dois no térreo para as famílias que necessitem de acesso com cadeira de roda. Então, são 18 unidades por apartamento. Prédios circulares, que hoje está sendo chamado de redondinhos, redondinhos de Heliópolis. quando a administração viu o projeto, o prefeito falou, está muito bonito, mas isso aqui não vai passar nos índices da Minha Casa Minha Vida e nem nos índices da política habitacional da administração que está do Adói Municipal. Feito o orçamento pela própria prefeitura, o orçamento passou 1%. Então, o próprio prefeito nos telefone e fala assim, se você mudar a maçaneta e da torneira passa, então, vamos trocar. Passou e começou a obra e a primeira etapa foi entregue exatamente há um ano atrás, janeiro do ano passado. A segunda etapa vai ser entregue daqui a dois meses e a terceira etapa, a última, vai começar agora em maio. Bom, como é que foi possível fazer tudo isso? Primeiro, com a interação com a comunidade. É fundamental a participação da comunidade em todos os projetos. a comunidade precisa se sentir participante desde o começo e, com isso, com reuniões periódicas, ela vai se sentindo dona daquilo que vai se fazer. Portanto, a preservação, o cuidado com a manutenção já está com um grande passo dado. E aí, a gente aprende o seguinte, é um engano tratar, por exemplo, a moradia de populações mais carentes só numericamente. É um engano. É preciso trabalhar com muito carinho e, principalmente, com estética. Precisa ser bonito. Eles precisam gostar e, se gostar, leva a eles terem orgulho, a comunidade preserva melhor e eles, tomam um pouco de tempo, mas acho que faz parte, ficam telefonando constantemente para o escritório para saber de um móvel que vai ser colocado ou, enfim, qualquer intervenção. E, com isso, essa questão de possibilitar a implantação e a gestão pública desse tipo de atuação, eu aprendi que, de um lado, a participação junto com a comunidade é fundamental. Eu acho que essa questão e a gente sente, por exemplo, nas conversas, por exemplo, com a comunidade, alguns deles falaram assim, bom, essa vai ser a nossa primeira casa real, porque nós morávamos no interior do Nordeste, no interior do Pernambuco, na zona semiárida do interior de Pernambuco, viemos para cá na década de 1980, pressionado por precaríssimas condições naquela região, uma falta de assistência, as nossas populações rurais totalmente desassistidas e, por uma questão de sobrevivência, viemos, por exemplo, para São Paulo, outros procuraram periferia de Belo Horizonte e qualquer outra grande cidade e os que vieram para cá. Então, construíram as suas casas com aquilo que a gente chama de lixo urbano, pedaço de madeira jogada, pedaço de lata, etc., terra batida, depois consegue-se emprego, ele coloca uma cerâmica no chão, etc., e vai melhorando. Mas a primeira casa é agora. Então, eles contam assim, a primeira vez que eu colsei um sapato, eu tinha 40 anos de idade. É com essa população, é por isso que a Diana mostrou a brutal crescimento da chamada classe C. Eu não fazia a menor ideia que 50 reais de Bolsa Família fosse importante. Pô, 50 pau, o que vai melhorar? O Lula morou lá, ele sabia o que era isso. E, apesar de ele passar na primeira gestão pelo Mensalão, etc., na reeleição, ele teve uma votação até surpreendente e a gente vê a votação que ele recebeu, a grande votação dele foi do Nordeste. essa pequena sensibilidade, acho que é importante participar das gestões que a gente for fazer em projetos dessa ordem e fazer com que o projeto seja erguido, fique de pé. Como arquiteto e um pouco urbanista, acho que ela, a arquitetura se completa com a obra construída, enquanto o papel é uma fase importante culturalmente na arquitetura, mas acho que ela se completa, a arquitetura se completa quando a gente consegue fazer essa obra ficar de pé, porque, primeiro, o compromisso da obra com a cidade é muito maior, segundo, a relação com o usuário, como é que o usuário está usando a obra, a gente vai aprendendo tudo isso e, depois, o compromisso dessa arquitetura com relação ao tempo, é uma arquitetura que, tanto quanto possível, tem uma perenidade de, pelo menos, duas, três gerações, não precisa ser igual ao Renascimento, que as obras têm 500 anos de vida, outros tempos, outra técnica e outra percepção, mas, de qualquer forma, e também que ela tenha, que a obra tenha essa questão da contemporaneidade, da nossa cultura, da arquitetura brasileira, não é? Enfim, essa conjunção de percepções, essa conjunção de experiências nos dão algum caminho para a gente fazer o possível, possível todo mundo faz, a gente precisa fazer o impossível, para que esses projetos sejam implantados. na construção desses apartamentos de Heliópolis, nós tivemos vários contatos na área federal. E nós colocamos a nossa posição firmemente para, eu vou citar o nome, para Inês Magalhães, que é uma pessoa muito importante nessa área federal, como ela chegou a ser ministra adjunta da moradia. No entanto, esse programa Minha Casa Minha Vida, eu acho que não vai dar muito certo se continuar nessa linha que é a mesma linha do BNH, da triste memória do BNH, da habitação popular. Tanto é que eu pedi para o prefeito, na hora que inaugurou Heliópolis, que não chamasse de conjunto habitacional. Então, o nome oficial que foi colocado é conjunto residencial, não, condomínio residencial de Heliópolis. E por que esse programa Minha Casa Minha Vida, eu tenho sérias dúvidas? porque para tentar ganhar o tempo, a área federal dá para as grandes construtoras todo o poderio, porque a construtora, sendo uma instituição privada, ela não precisa fazer concorrência. Então, ela contrata quem ela achar bom e isso aparentemente dá uma muita rapidez nas decisões e, consequentemente, nas implantações. Acontece que é dito que a margem do lucro financeiro de um programa Minha Casa Minha Vida é muito pequena. Então, para a construtora, tanto faz fazer como a própria Inês diz, plantação de casas como se fosse plantação de alface ou alguma coisa mais cuidada, alguma coisa que se integre na cidade e não fique uma ferida na cidade. Enquanto não se mudar essa sequência, ou seja, a sugestão que nós fizemos a ela foi de chamar os arquitetos para fazer os projetos e daí, a partir desses projetos, faz-se a licitação para a construtora e a construtora, então, toca a obra e como instituição privada sem necessidade de outras concorrências. Mas é preciso garantir a parte do projeto inicial para uma boa intervenção. E no urbanismo a mesma coisa. Essas intervenções, como a Diana mostrou, até fiquei surpreso que são 74 projetos que não saíram do papel. 73% dos projetos. É, 73 projetos. Para mim, era muito menos. E isso é do que não saiu o projeto. E aqueles que se implantaram? Acho que não chega a 1%. Eu acho que não chega a 1%. Então, é possível mexer nisso? Eu acho que é uma obrigação nossa fazer com que isso seja mexido. não é fácil, não é. Tem uma cultura estabelecida, fortemente arraigada, que junta poder político, econômico, e a gente na borda tentando ver como é que a gente consegue contribuir para uma visão, uma implantação urbanística, tanto de um conteúdo maior, como até algumas questões pontuais também. Mas eu acho que é a luta que nós temos que enfrentar isso aí. E eu repito, nós temos um aliado importante às comunidades. Então, vou passar rapidamente para algumas imagens. O Rio Tietê. Quando ainda é estudante da FAO, no meu trabalho de graduação, eu fiz um trabalho sobre o Rio Tietê. Terminado a escola, eu continuei com esse trabalho. em 1974, nós conseguimos a aprovação do projeto Parque Ecológico do Tietê, que foi basicamente... Todos nós conhecemos o canal do Rio Tietê, o canal do Rio Tietê, que vai desde o Cebolão da cidade universitária até Penha e com as marginais encostadas. E o Rio Tietê é um rio de planície. Como todo rio de planície, ele é cheio de meandros. E, na canalização, se rasgaram todos os meandros para fazer uma linha mais reta, com a marginal em volta. E, com isso, o rio ignorou a geografia, ignorou a natureza do rio e suas margens. Então, a nossa proposta no Parque Ecológico foi de manter o traçado do rio, o leito do rio, afastar as marginais para fora da várzea do rio e, com isso, estabelece-se uma faixa que é a margem do rio para o reflorestamento, implantação de pequenos equipamentos de lazer, educação, cultura, principalmente para a Zona Leste, que, em 1974, quando fizemos o projeto, aliás, o Jorge era secretário já, então, ele participou muito ativamente na discussão e aprovação do projeto. E aqui é o desenho do Aziz. A equipe nossa foi uma equipe bastante interessante. O Aziz na geomofologia, o Burle Marx no paisagismo, esse que foi posteriormente presidente do CNPq de hidrologia. Bom, eu tenho uma memória. Então, esse desenho do puio do Aziz. O Tietê é um rio de planície, então, tem os seus meandros. Através de milhares de séculos, o rio foi depositando nas margens, que, na época de chuva, ele transborda e ocupa a várzea. No inverno, a água volta e fica no seu leito. Esse vai e vem durante milhares de séculos fez com que o rio criasse a várzea. Portanto, a várzea é um elemento do rio. Tirar a várzea de um rio de planície é deixar o rio capenga. Foi o que aconteceu aqui. fora toda o mar de Andrade, o intelectual poeta de São Paulo, fez inúmeros textos e versos sobre a necessidade de valorizar o rio Tietê. O rio Tietê Rio de Várzea é esse aqui. Isso aqui. Essa foto é de 1974, beirando a zona leste. A zona leste ia, naquela época, até São Miguel um pouquinho mais. Hoje, está três vezes maior, mais extensa, pelas ocupações que ela foi sofrendo. Agora, essas ocupações são ocupações irregulares? perante a lei convencional? É. Mas também são as grandes ocupações da marginal do Tietê. Eu participei de uma reunião quando a Luísa Andina era prefeita e ela recebeu um grupo de proprietários de terra que foram pedir providência à prefeitura porque estavam começando as invasões e que a prefeitura tinha que ser muito rigorosa em manter. e ela falou assim, eu concordo plenamente com vocês. Então, vamos começar a tirar as grandes invasões que ocorreram com a canalização do JUTT. Acabou a reunião, todo mundo foi embora. Então, e a canalização levou aqui as margens que as vargens não mais existissem. E, claro, o Tietê é o fundo de vale de 70% do município de São Paulo. O fundo de vale significa onde corre toda a água e sem um trabalho de drenagem, etc. É claro que, em épocas de grandes chuvas, o Tietê fica muito sujeito a esses problemas de inundação e prejudicando as populações que ocupem as suas margens. Esse desenho é de 74, ou seja, a mancha da ocupação urbana é esta, a Penta por aqui, São Miguel por aqui. Então, os afluentes do Tietê aqui não havia ocupação ainda. Então, a gente formulou isso, porque a ocupação deveria ser levando em conta as condições do Tietê e onde a geomorfologia seria fundamental nessa expansão da cidade de São Paulo, ou seja, permitir as ocupações e fazer com que os rios, os afluentes, fossem o respiro dessa ocupação que São Paulo viria a ter. Portanto, o urbanismo, essa questão do meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, termos que vieram moda a cada 20 anos vem um termo novo. Quando eu era estudante era a questão do ambiente. Logo depois veio a palavra ecologia e, recentemente, sustentabilidade. nesse parque do Tietê, na altura de Janeiro Goulart, é uma estação da CPTM a 5 km, 6 km depois da Penha. Então, foi mantido o leito do rio, construímos alguns equipamentos, aqui também, algumas matas que existiam, apesar de não serem matas originais atlânticas, mas, como já era uma mata, elas foram mantidas e, aqui, a gente vê aquilo que seria marginal, mas, bastante afastado do rio e outra marginal por aqui e, nessa região de Jerogular, são 800 metros da distância entre uma marginal e o outro lado do rio. Aqui, a foto foi logo depois da implantação, ou seja, as árvores que foram no reflorestamento ainda estavam em pequenas mudas, hoje já está bem mais arborizada essa região. o rio no seu leito natural e a barragem da Penha está nessa posição e, daqui em diante, houve a canalização. Um dos méritos do Parque Ecológico foi interromper a canalização, fazer o rio ter o seu leito natural e a marginal a mais distante possível, fazendo com que a várzea do rio volte a pertencer ao rio. Alguns equipamentos. Dentro desse núcleo Jerogular, a largura do rio, às vezes, se confunde com o lago, patos nadando, algum equipamento, isso aqui é um pequeno museu local, o rio Tietê e parte do skyline da Penha, Belenzinho. Outra vista aqui. Bom, então, de uma forma muito rápida, essa questão do projeto do rio Tietê, a zona leste, para a zona leste e para a cidade de São Paulo. O rio Tietê é um elemento muito importante e bem levado. Por exemplo, o rio Tietê, só para terminar, o rio Tietê e com a sua margem e já levando em conta a marginal que chama-se via expressa, bem distante do leito, fazendo com que essa parte da margem pertença ao rio, e ali na via pública, via parque. Todo o tecido urbano, todas as ruas da cidade batem na via parque, porque depois tem o rio, então batem lá. eu não acredito muito em faixa exclusiva de ônibus. Dentro desse emaranhado da nossa cidade, a eficácia do ônibus na sua faixa exclusiva é muito pequena. Por que não pegar o Tietê e o rio Pinheiros e fazer com que a faixa exclusiva seja junto à via parque? Não tem cruzamento. aí eu acho que uma proposta com via parque pode ser como faixa exclusiva não pode ser interessante. ciclovia, dá para imaginar uma ciclovia que comece em Billings, sobe o Pinheiros, pega no Cebolá a confluência com o Tietê e vai em nível até Mogi das Cruzes. Não tem subida e descida. é pelo rio. E como o Rio de Tietê está em uma planície, então a própria geografia, geomorfologia do rio faz com que as suas bares sejam praticamente planas. Então você pode fazer ciclovia e como o tecido urbano bate na via parque, a faixa exclusiva de ônibus. Depois faz uma circulação expressa do expresso de ônibus muito rápido. Ele tem que ir e voltar. em 10 minutos. Vai até a Radial Leste e volta. Ou vai até a Celso Garcia e vai e volta. E conecta isso com a rede de metrô. Eu acho que o metrô não pode ser culpado pelo excesso de gente. Eu fui ver como funcionava isso num dia às sete e meia da manhã lá na ponta da Zona Leste. É inacreditável. O trem já, o metrô já fica cheio na saída, porque muita gente pega duas, três estações antes do final, vai até o final e continua no metrô. Bom, e quem entrou não consegue sair mais até chegar na cidade. é um amontoado de gente e o vagão normal do metrô é de sete, a composição normal do metrô é de oito vagões. Na hora do pique, o metrô coloca mais quatro, doze vagões. E a distância de horário é de quatro minutos de uma composição para outra, muito mais do que as recomendações internacionais sobre metrô colocam. Então, e tudo lotado. Vale a pena colocar mais uma linha de metrô, aumentar? Não vale. O que precisa? É fazer com que os 81% da população trabalhadora da Zona Leste não tenha que sair da Zona Leste. Fique por lá. Como? Criando importantes bolsões como esse que o Nelson está formulando, por exemplo, de um bolsão tecnológico que precisa de uma infraestrutura de pessoas, etc., e outros bolsões, teste, gráfico, etc., etc., para fazer com que a população fique por lá. Então, eu acho que não é correto culpar o metrô. É preciso estimular que o poder público crie esses grandes bolsões industriais de trabalho. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto